Música Fiquei distante pra cacete, porra É estar debaixo de você, com o seu lado amigo Música Olha o meio da viagem Tá ligado? Música 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 Henrique na sua segunda aula brincando no controle de vela Sozinho, só não dá direito e continua botando pressão pra frente Excelente, continua progredindo Não voa não Isso, deixa dar pressão não Brincou Brincou no controle de Música Até te puxar aqui pra cima Porque tá bem forte, pode ir Isso aí tá forte Alta, mão alta, corre, só corre Não para de correr Esquerda, 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 esquerda Levanta a outra mão esquerda Ricardão tirando onda Aí, ó Pode ir, para Ó Música 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 Puxa bem a frente de cá Música